2021 pede renovação. Que tal adotarmos comportamentos mais conscientes e integrados ao nosso bem maior? Você lembra da nossa agenda 2020? Por conta do ano atípico que vivemos, ela foi pouco utilizada. Você já parou para pensar para onde vai tudo aquilo que descartamos ou consideramos sem utilidade ou desatualizado? Chegou a hora de renovar nossas atitudes e olharmos com carinho para tudo aquilo que pode ser ressignificado. Junte-se a nós nessa ação de renovação! Nos próximos dias estaremos arrecadando as agendas 2020 para reutilizarmos tudo aquilo que ainda tem utilidade na produção da nova agenda. A Agenda 2021. Traga sua Agenda 2020 para a escola e vamos juntos construir um novo jeito gostoso de fazer. Tchau!